No sábado, o Bahia foi visitar o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, né? Era a preocupação do torcedor, ai meu Deus, o Bahia tem mania de ressuscitar, tomou logo um gol de cara, o torcedor já ficou daquele jeito, mais uma derrota. Enfim, conseguiu uma reviravolta, né? Acabar essa sequência ruim, que estava sofrendo aí, e voltou a brigar pela pré-Libertadores. Sete jogos sem ganhar. O sonho de ir à próxima Libertadores havia ficado mais longe. O tricolor precisava vencer para voltar à disputa, foi lá e venceu. E como resultado, claro, era mais do que necessário para se manter vivo no campeonato. Cuiabá e Bahia começaram querendo o jogo. Clayson foi o primeiro a levar perigo. A bola raspou a trave e foi para fora. E foi nos pés de Clayson que começou a jogada do primeiro gol. O Meia deu um belo passe para a Pita, que ganhou de Gabriel Xavier e só rolou para Eliel marcar. O Cuiabá empatou com o Botafogo no Rio, teve bons resultados. Eu acho que o futebol brasileiro, quem achar que qualquer jogo não existe, é o único lugar no mundo que o último, mesmo rebaixado, pode ganhar de um G6, de um G7. Isso é normal. Com o gol sofrido, o Bahia foi obrigado a se lançar no ataque. A equipe de Senna dominava a posse de bola e o domínio se refletiu no resultado. Uma boa troca de passes pela esquerda acabou com a finalização de Ademir. Tudo igual ainda no primeiro tempo. O Bahia quase ia para o vestiário em desvantagem, mas Pita desperdiçou essa oportunidade. Lúcio Rodrigues recebeu no meio de cinco jogadores. Cortou para a área e de bico virou o jogo para o Tricolor. E assim acabou o jogo. O Bahia volta a vencer, recupera a sétima posição e agora se prepara para uma decisão no meio da semana. Um confronto direto contra o embalado Corinthians. Temos dois dias para tentar, um dia para recuperar o time, outro dia para treinar na segunda-feira e vai para um jogo dificílimo contra um Corinthians que vem embalado. Mas nós temos que encontrar uma solução para jogar um futebol mais competitivo e melhor do que nós jogamos hoje se a gente quiser almejar um bom resultado. Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Deixa eu ler só uma mensagem do meu amigo Leonardo Martinez que mandou aqui. Ele falou assim, eu não quero nenhum jogador do Vitória, mas o padre, o pai de santo e o pastor eu quero. O Ju, deixa eu falar um negócio de Rogério Senne. Eu estava, aqui são muitas mensagens, às vezes a gente tem que dar um positivozinho, ficar mandando alô, não posso, viu, galera? Pelo amor de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na minha concepção, o Rogério Senne foi, ó, no tornozelo do elenco. Se jogar a porcaria que jogou contra o Cuiabá, sabe quando vocês vão ganhar do Corinthians? Nunca! Vocês vão tomar dois, três. O jogo com o Cuiabá foi terrível. Um bocado de pereba sem querer jogar. O Bahia parece que esqueceu, que ainda faltam duas rodadas e a gente briga para o Libertadores. O técnico todo dia diz isso, o técnico fala. E o elenco parece que está sem perna, sem zorra nenhuma. Doido para acabar o ano, para dormir, para descansar. Para acabar o ano, só faltam oito dias, só faltam oito dias para acabar o ano do futebol. Então, você ganhe suas honras, então empate com o Corinthians e faça uma festa que esse torcedor fez o ano todo contra o Atlético de Goiás e ganhe as suas honras de sua vaga de Libertadores. Porque, como disse Ju na abertura aqui, a Libertadores te quer, mas parece que você, jogador, elenco, não quer. E aí vai ficar nas costas só do técnico? Não vou nessa. Vou continuar a dizer. Bota na conta do City, que não reforçou o time na última janela. Bota na conta do elenco, que fica se omitindo às vezes. Ô, Cauli, vai correr, Cauli. Vai correr, Cauli. Pô, só estou vendo a Demi querer dar sangue na frente. A defesa está lá. Ô, Luciano Juba, a coisa mais fácil do mundo, Luciano Juba, é qualquer atacante fazer um gol em você. É só antecipar. Você não ataca uma bola. É só pegar os gols que o Bahia toma em cima de Luciano Juba. Qualquer um chega. Eliel chegou de novo, Juba. Acorda, Bahia. Dá tempo você pegar a sua vaga da Libertadores. A Prec, para mim, é Libertadores. Porque pré-Libertadores, o torcedor, para quem diz, não, pré-Libertadores não é Libertadores. Pré-Libertadores foi onde o Botafogo começou. Aonde o Botafogo terminou. Campeão com todos os méritos. E o Bahia, não deixe sair pelos dedos essa vaga, não. Vá jogar a sua Libertadores, que é para a Cláudia me dar meu litro de Red Leibon. Olha essa vaga aí, Bahia. Está escorregando há muito tempo. Pois é, há muito tempo. Agora demorava sete jogos sem vencer, meu amigo. Foi um atraso absurdo. Absurdo. E mesmo assim, ainda chega faltando dois jogos com grandes chances. Porque o Bahia só depende dele. Só depende dele ganhar o Corinthians, que eu acho difícil. Realmente acho difícil. E ganhar o Atlético de Goiás aqui. A minha preocupação com relação ao jogo de sábado é aquela história de que o Bahia gosta de ressuscitar defunto. Quase que se atrapalha lá, mas conseguiu ganhar, graças a Deus. Então, eu não espero nada do jogo de amanhã. Eu espero do jogo contra o Atlético. E por que eu não espero nada do jogo de amanhã? Depois de amanhã é torcer pelo Palmeiras, para que o Cruzeiro não faça a pontuação. E aí, o que vier de amanhã entre Bahia e Corinthians é lucro. É torcer pelo Palmeiras num estádio que será fechado sem presença de torcedor. A CBF definiu isso ontem, em função do problema que houve entre as duas torcidas. A CBF deu uma nota ontem, através do seu diretor de competições, que não haverá presença de torcedor. Então, isso já é um bom sinal. E o Palmeiras tem um time melhor do que o Cruzeiro. E ainda quer brigar. E ainda quer brigar para o título. Só para concluir, Chave. É torcer pelo Palmeiras, quarta-feira. O que vier de amanhã é lucro. Agora, a obrigação será vencer o Atlético de Goiás. Acho que aí, meu amigo, também, se não conseguir vencer, do último colocado do campeonato. Com chance de chegar lá para o Libertadores, me faço a capa. Eu vou por um ponto um pouco diferente. O Bahia foi uma equipe que se reforçou, que teve investimentos. A gente sabe que o Corinthians é um dos grandes clubes do Brasil. Tive o privilégio de jogar lá, disputar o Libertadores. Mas é um jogo de igual. O Bahia não pode ir lá para simplesmente jogar para o Corinthians e deixar ver o que é que vai acontecer, não. É um jogo que define muita coisa da situação real do investimento do Bahia desse ano. É um jogo que o Bahia tem que entrar para vencer.